Aoba! Hoje eu tô fantasiado de esqueleto. Vai embora! A gente vai entrar na Universidade Federal de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Leúnia dos Legos. Eu imagino que seja pra cá. Até porque o ventinho de Jesus está apontando pra cá. Então, eu tô fantasiado pra dominar o Castelo de Grayskull. Nós vamos penetrar no Castelo de Grayskull. Olha só, tem uma galera já pra me receber aqui. Fala galera! Opa! Opa! Vocês não são muito legais, hein? Que isso? Meu Deus do céu, que isso? A galera é muito nervosa, velho. Meu Deus do céu! Toma, 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 toma. Toma. É. Se vocês vão... Se vocês não vão me receber com os braços abertos... É catar nada na cara. Mais magos... Pô, tá de brincadeira comigo, né? Eu ainda tenho que cuidar desse aqui, senão ele vai me ferrar. Que isso? A galera aqui é muito violenta. Não tem condição. A galera aqui é muito violenta. Eu não... Eu não troquei de alvo. Eu preciso acabar com esse cara aqui primeiro, senão... Mano, ele me encurralou na parede, velho. Uuuh! Que isso? Que isso? Bugou ele! Que isso? Sobrou só você, amigão. Então, toma! Toma! Ui! Que perigo, que perigo, mano. Agora você morre. Toma! Vamos dar uma conversa aqui. Por que você tem tantos braços? Responde pra mim! Por que tantos braços? Tá legal. Recupei minha vidinha. Olha aqui um quadro de São Francisco. Lagando um pouco... Tem um menino com... Meninote pescoçudo ali. E esse meninote pescoçudo aqui? Vai ter outro! Mas já tomei um monte de dano aqui. Errou! Sério. Não tenho... Piedade de gente... Que... Me ataca. Hum... Mais um. Uuuh! Que susto! Caraca, velho! Ah, não. Você tá de brincadeira comigo? Me solta, demônio! Toma! 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 Ah, não, 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 não. Bom, mas sozinho eles são fracos, né? Que isso? Quanta gente! Aí ferrou um pouco a situação, hein? Opa! Não! Não, 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 não! Tô lá longe, velho. Mas é muito bicho. Droga! Eu vou já usar isso aqui, ó. Que talvez eu precise do... Bloodhound Step pra ir pra próxima fogueira. Aí tem cachorro lá. Ah, já tô vendo os... É muito bicho na moral, velho. Depois eu volto ali pra pegar aquilo ali. Eita! Preciso achar uma fogueira. Porque tá complicada a situation. Uh-oh! Aquilo ali não... Aquilo ali não é nada... Nada de bom vai vir daquilo ali. Vou pegar o elevador. Dane-se. É! É aqui! É aqui! É aqui! A situação tá ruim. Eu preciso de uma fogueira. Urgentemente. Olha a fogueira. Uh! Você é um safado! Ai! Que absurdo! Agora esses bichos não tem a menor chance. Cadê o safado que tava aqui, ó? É, safado. Quer dizer que sempre me assustou da outra vez, né? Olha que bacana. Eles são muito cuzão. Eles só ficam de longe. Na real! Adeus! Tá de brincadeira, né? O cara tá tentando me dar uma livrada. Olha o cachorrinho do mal. Bora, cachorrinho do mal. Cara, eu queria poder ter frame, né? Seria bom. Ai, nossa! Que força! Pô, eu apertei o botão errado duas vezes. Jesus do céu. Minha nossa, Lobo Radagon. Tu, 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 tu. Olha que bacana. Você tomou uma espadada bem no ano. Um de dois. Uh, caramba. Nossa senhora! Tenta pegar o timing disso a 30 frames. Ai, droga. Para, para, tem um mininote aqui que vai ter uma surpresa bem ruim. Hoje, ele vai levar uma espadada no... Conseguiu chegar consigo. Ó, full life, hein? Bora, Lobo Radagon. Inclusive, eu tenho uns amiguinhos aqui para conseguir brincar. Ai! Ai, cara! Porra, mas essa câmera... Toma! E aí, Lobo Radagon? E agora, Lobo Radagon? Ah, mano! Mano, você tá de brincadeira. Eu tô vivo? Ah, não. Tô não. Ah, é. Ah, tem um mago que eu conheço que está prestes a ter um dia muito ruim. Porque vai levar uma espadada no... Vai, cachorro. É cachorro contra cachorro. Tá justo, hein? Cachorro? Que cachorro gay? É, não tô cachorro, não. Tal, tal. Afasta. Ah, não dá pra afastar. Nossa, eu rolei, cara. O pior é você rolar e o treco não... Que beleza. Ele dá porra e foge, maldito. Eu rolei, mano. Eu rolei de novo. Brincadeira, Lobo Radagon. Eu não tenho tempo de atacar o Lobo Radagon. Eu não vou morrer pra você de novo. Ah, cara. Tá de sacan... Eu conheço um homem... Com a cabeça enorme. Por favor, não tire de contexto. Que vai levar... Uma espadada. Bem lá. Vou ter que usar o Bloodhound Step. Vai pra trás disso aí, cara. Existe uma pessoa no recinto à frente. Que vai ter um dia diferente. Espero que ele esteja com o bumbum lubrificado. Dá pra parar de matar meu Lobo Radagon. Eles são da tua espécie. Que isso? E aí, não vai pular não? Você sabe que se você pular acaba com a tua raça, né? Não desse jeito. Não, não. Com a espadinha. Um, dois... Vai ter o três? Não vai, né? Olha lá. Isso aqui é foda. Ah, droga. Que isso? Ele vomitou gelo em mim, velho. Faz isso não, Radagon. Ai, eu até rolei, mano. Ai, muito ruim, velho. Vem, Radagon. Vem, Radagon. Vem, Radagon. Uh-oh. Vai pular? Vai, né? Agora que eu ia bater, você pulou, né? Eu vejo com meus olhinhos um rapaz que vai ter um dia bem ruim. Ele não suspeita que atrás dele tá vindo uma faquinha. Ah... Coisa aqui. Aí você tá de sacanagem. Às vezes tem uma pessoa que está só andando pela rua e de repente ela toma uma catanada no... Porra, cara. Ah, mano, eu nunca... Eu não quero mais jogar esse jogo, não. Na moral, velho, eu tô rolando pra caralho. Eu tô rolando pra caralho. O bagulho não aceita que eu rolei. Ah lá. Ai, deixa eu... Nossa, eu não vi esse sim... Ai, chatão, hein? Eu rolei. Ah, cara, que saco, mano. Rola! Lá em cima daquele morro. Passa boi, passa boiado. Também passa o cabeçudo com as calça. Iá! Aí ele parou. Ah, mano. Pô, ele parou animação é sacanagem. Eu não tenho tempo de atacar, cara. Que ódio! Agora eu tinha. Mas agora eu não sabia que eu ia ter. Desgraçado. Cá... Cá... Nossa. Olha que... Que ódio! Meus olhos avistam alguém bem tranquilo. Mal sabia ele que vai tomar no... Pulou, pulou. Ficou travado no teto. Tô cachorro desajeitado. Tô cachorro desajeitado. Ai... Ficou travado no... Teto! Eu rolei. Às vezes a pessoa tá só andando pela rua e de repente... Facada no cu... E aí, Radagon. Como é que vai o dia? Preparado pra morrer? Pulou. Nossa! Caraca! Ele fez um drift no ar. Esse cachorro, velho. Que que é isso? É o cachorro do Brian? É o Brian? Que bicho desgraçado. Esse cachorro é muito inteligente. Sabe quem que não é muito inteligente? Esse homem que tá andando aqui. Sem suspeitar de nada. Até que de repente... Vou tomar lá algum treco desse. Cara! Não! Que isso? Eu tô segurando full pro outro lado? Surpresa! Passa a curva aberta aqui. Que daí o cara não me acerta. Caraca! Se fuder, Radagon. Vai tomar no seu... Au! Nossa, aqui já acabou muito, né? Ele me viu chegando perto. Ele só tacou, cara. Olha que desgraça, velho. Espreita na calada da noite. Facada bem no ano. Mordida tipo de perto. É pra acabar o rolê, né? Pô, que bacana. Que bacana que o ombro dele me mordeu. Que legal, né? Mas que legal que o ombro dele me mordeu. E surpresa! Exame de próstata. Radagon! Quantos tempo, meu amigo? Como vai a família? Eu rolei. Eu rolei. Como vai essa bomba? Essa galera é muito violenta, cara. Para de me tacar coisinha, pô. Eu só quero convidar uma conversa aqui com o Radagon, pô. Bora, Radagon! Opa! Sou rápido demais, amigo. Eu corro como vento. Olha o vento! Uh! Vento! Isso aqui eu desvio fácil. Mas eu tenho paciência. Coisas que você não tem. Porque agora você vai me atacar com um lobo. Uh! Sou muito rápido, mano. Você não tá ligado, lobo. Eu sou rápido como vento. Você não tem chance contra mim, Radagon. Radagon! Somos velhos inimigos. Mas aparece que o seu reinado acabou. Parece que eu já sei todos os seus movimentos. E não existe mais a possibilidade de você me derrotar, Radagon. Esse aí é perigoso, mas eu já conheço eles. Você lutou bravamente! Ai, não! Para! Ai! Radagon! Você não tem a menor chance, Radagon. Uh! O lado errado. Nossa! Nossa! Que... Tá chegando... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tá caindo o frame! Ah, não! Tá caindo o frame! Não agora! Não agora, Deus! Se você tivesse dado por mim agora era top, hein, amigão? Ah, não! Olha esse frame caindo pra caralho, borracha! Agora você se matou! Agora você se matou! Toma! Acabei com você! Toma, Radagon, seu maldito! Ah, foi fácil. Tchau você! Tchau, Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri